São Luís de tanta história, nossa fé, nossa esperança Com a força do que tu desce e com o sorriso das crianças Cidade da nossa gente, de um povo trabalhador Do chão que brota a semente, com o suor do agricultor Em cada rua calçada, cada casa nesse chão Mais emprego e segurança, saúde e educação Desenvolvendo progresso para cada geração É tudo o que eu sempre quis, nossa cidade é linda e carregou no coração Parabéns São Luís A cor da sua bandeira, mais verde nos canaviais Nossa indústria açucareira, minha cidade cresce mais Desenvolvendo progresso para cada geração É tudo o que eu sempre quis, nossa cidade é linda e carregou no coração Parabéns São Luís Parabéns São Luís São Luís, terra que viva esse povo Vai ser, eu não vivo um minuto e dois de você Parabéns São Luís, parabéns pra você Esses são os vozes de Carlinhos do Nordeste